6, 7, 8, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... A dança é uma forma genuína da inscrição humana. O homem, desde que existe, ele dança. Ainda é um ritual, porque quando você dança, você interage com outras esferas, O contexto da humanidade, como qualquer forma de uma identificação artística, a arte é o que dá humanidade ao homem. O contexto da humanidade, como qualquer forma de uma identificação artística, a arte é a arte. 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 A arte. A arte. A arte é a arte.